O celular foi furtado dentro de uma funerária lá em Lavras, o caixão ninguém quer, põe no ar. Rastros de mão apareceram na parede depois que um comerciante foi descansar durante o plantão em uma funerária em Lavras. Segundo a polícia, a vítima contou que foi dormir e deixou a janela fechada. Quando acordou, percebeu que a janela estava aberta e deu falta do celular dele. Quando foi procurar o aparelho, percebeu marcas de mão na parede. A polícia militar foi acionada, o caso foi registrado e é investigado. O caso foi registrado, é investigado e fica por isso mesmo.